Eu vou arrebentar com isto tudo! Eu vou arrebentar com isto tudo! Eu vou arrebentar! Deixa-me que eu vou arrebentar com isto tudo! Oh, mas o que você está a fazer? Eu vou arrebentar com isto tudo! Eu vou arrebentar com isto tudo! Eu vou arrebentar com isto tudo! Quem é o senhor? Quem sou eu? Há 30 e tal programas que eu ando a fazer isto e ainda não sabes quem é? Neste caso, sou o José Cabo! Cabo? Sou o José Cabo! Sou homem-bomba português e vou arrebentar com isto tudo! Vou arrebentar com isto tudo! Mas você é homem-bomba e vai explodir-se aqui! Vou o quê? Estás mal? Agora vou explodir aqui! Agora vou explodir aqui! Já viste o perigo que é eu explodir-me aqui? Isso maleja! Há pessoas que se explodem e depois saltam um bocadinho do dedo. Isso é um perigo do caralho! Para além disso, eu não tenho nada a ver com aquela história dos gajos lá dos muçulmanos ou cristãs, dos radicais, nem das 70 virgens! Eu não concordo nada com isso das 70 virgens! Mas não concorda porquê? Porque já viste o trabalho que dá 70 virgens! Já custa convencer uma quanto mais 70! Estar ali a ver... Não, não vai doer nada! Não vai doer nada! Não, é amor! Sim, vamos casar! Não estou a filmar! Não estou a filmar! Não estou a filmar! Então porquê que é homem-bomba? Olha, eu sou homem-bomba porque era a única área onde a minha vida podia ser um estrondo! PAM! Sim, pá! Eu disse pequenino... A minha vida é explosiva! É uma vida explosiva! Aliás, quando disse à minha família que ia me meter nesta área a notícia é aquilo que não é uma bomba! Foi lá em casa! Disse aquilo que não é uma bomba! É assim, a minha área é tudo bom! Tudo, por exemplo! Tenho asma! O que é que isso tem a ver? Preciso de uma bomba! Verdade! Um carro é uma bomba! Sim! A minha mulher é uma bomba! É, boa zona! Sim, boa zona! Não! Tem o cu todo rebentado! Tem... Às vezes... Aquilo às vezes... Nós só dizemos isto porque é o último! Às vezes aquilo até faz feisca ainda e vai lá o pessoal com os estalinhos, sabes, das paredes vão lá ao rabo dela fazer... Vá lá! Você traz aí uns cintos explosivos? Não, isto são chouriços! Porque... Isto é um cinto de chouriços! Porque se houver uma explosão eu aproveito e faço logo o fumeiro ali! Ah, está bem! Ou para fazer um chouriço assado e nesse... Isto? E você traz isto? É um rastilho? Não, isto é para eu voltar outra vez para casa! Para não me perder! Está a ver? Vou-me guiando! Vou-me guiando por isto! Mas você vai arrebentar ou não arrebentar? Há dias que sim! Há dias! Há dias que eu sinto... Hoje vai ser mesmo... Mas há outros! Que eu olho e digo... Ah! Não sei! Houve um que foi... Mas aquilo era um gás só! Ah! Eram só gás e não reventou! Pronto! Vamos embora! Já vou! Vou já! Quem é este? Este é o Homem Bomba Suplente! Porque às vezes nós vamos fazer uma explosão e eu posso não explodir bem! Se tiver com o Mostolinhos, às vezes há aqueles que a gente faz... Ou aqueles que fazem... Nunca vi! Não dá nada! Ou então a explosão é fraquinha ou o vento não está na direção certa e os telhados vão para o lado que eu não quero, então entra o Homem Bomba Suplente e isto está-me a picar o culpá! É! É! São pinhas! Cuidado! Olha aí que o... São bomba, bravo! E na parte do Pedro Mulhosa que está inteiro! Está bem, pronto! Pronto! E então... É isto, né? Então vamos ver agora se isto pega... É que eu enganei! É um estagiário este! Enganou-se no quê? Vamos ver se isto pega... Enganei-me! Olha, porque eu li no anúncio que era Homem Pomba! Ah, Pomba! Eu sou o Homem Pomba! Ah, e você respondeu? Eu sou o Homem Bomba! É o Homem Pomba e por isso é que é estagiário... Por isso é que é estagiário e ele... Ele é o Homem Pomba... Também estou a perceber! É o Homem Pomba, por isso a única coisa que ele faz ainda é só cagar em cima das pessoas! Ah! Mas às vezes parecem bombas! Ah! Ah! Vamos embora! Ah, agora é o caminho! Vamos embora! Obrigado, hein? Vamos lá estourar para o outro lado! E aí, para dar um cabrinho... Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Meu Deus!